Música Salve galera do GlassBullet, Nareco, mais um vídeo aí pelo canal de Last Day E como prometido galera, a Kefir toda quinta-feira aí ela lança alguma coisa lá na página do Facebook No canal do Youtube, tá? Com novidades aí da próxima atualização E eles lançaram aqui, eu vou deixar um pequeno trailer aí pra vocês poderem estar assistindo Eu já deixei no comecinho do vídeo aí, depois eu vou colocar ele bem pausadamente pra você poder estar analisando, tudo bem? E também deixaram aqui um informativo, eu vou ler aqui para vocês, traduzindo, tá? Por conta aí da localidade onde eles estão E é o seguinte aí, a informação é essa, ó, a próxima atualização já está sendo testada Entretanto, estamos entusiasmados por partilhar convosco um pequeno vídeo teaser, tá? Então estão prontos para uma viagem sobreviventes Então é o seguinte, pelo que eu pude analisar aqui deste trailer Vai ser aberta lá no mapa do cratera, né? Que é o antigo setor 7 A área de trens ali, né? Pra você poder estar se locomovendo E vai ter outras áreas ali pra você poder estar explorando, beleza galera? Eu particularmente não sou muito fã do cratera, do setor 7 Praticamente nem gravo muitos vídeos lá, tá galera? Faz um tempinho que eu não vou Eu espero realmente que tivesse, assim, atualizações, né? Bunker Alpha, tivesse alguma novidade no Bunker Alpha Algum bunker novo, né? O Bank Charlie Helicóptero, mano Tantas outras peças, assim, pra trazer Mas foi uma pequena informação que eles já deixaram aí Que vão mexer na área multiplayer do jogo Beleza, galera? Eu vou ler aqui alguns comentários aqui dos players Que deixaram na publicação oficial do Facebook Aqui, ó Já deixou um comentário aqui O Kefir pode livrar-se do multiplayer E concentrar-se no conteúdo do jogador único Para o Last Day Eles tem lá o Frostburn para multiplayer Que é um outro jogo que já pediram pra eu trazer aqui Mas só que eu não consegui baixar, beleza? Vamos ver aqui um outro comentário aqui De um seguidor lá da página Ó, não me importaria de ver algo como o Bunker Charlie Que foi o que eu acabei de falar, ó Para uma coisa sazonal Onde embarcamos no helicóptero de outra pessoa Para ir lá Para não ter que liberar o helicóptero para nós Ó, boa ideia, hein, galera? Mas o que quer que seja feito com o Bunker Charlie Seja em breve ou no futuro Espero que tenha uma presença militar total Quer dizer, os militares têm que estar É... Têm de estar a correr A... Aos lugares ali É porque a tradução fica um pouco estranha às vezes, né? Alguém está a deixar cair aquelas caixas de abastecimento do ar Ah, que nem lá do... Do navio que teve, beleza, galera? Então vamos ver aqui o último comentário aqui Que eu vou pegar É... Vamos ver Por favor, deem-nos atualização no Bunker Alpha Fico aborrecido à medida que o tempo passa Detesto dizê-lo Mas nunca estive em Alpha Nas últimas duas semanas E parte meu coração Porque meu coração quer brincar Mas a minha mente diz Não Ah, então realmente é isso, galera Então tem galeras que estão reclamando aqui E, mano, eu quero saber aí sua opinião Deixe aí nos comentários o que você achou sobre isso A atualização do Setor 7 O que você quer ver aí, beleza? Vai lá na página oficial do Facebook Lá do Last Day Aproveita e entra no nosso grupo do Facebook também, galera Então um grande informativo aí para vocês Comentem o que vocês acharam Vou deixar tudo na descrição aí Para vocês poderem estar indo lá E debatendo diretamente com a Kefir Tudo bem? Então um grande abraço e fui!